Hello, guys! What's up? How are you? How are you doing? How's it going? Tudo bem, galera? Espero que sim, que esteja tudo bem com vocês. Comigo tá tudo... Joia! Ok! So, guys, continuando as explicações, né? Eu passei aquela tabela de verbos, como conjugar os verbos, né? Com os auxiliares. E aqui a gente vai dar uma olhada mais completa, né? Mais completa no auxiliar would, né? Olha lá! How to use would, right? Would. Então vamos dar uma olhada, assim, com mais detalhes sobre este auxiliar, ok? Então, we can use subject plus would plus infinitive. I would go. Então nós podemos usar o sujeito mais o would mais o verbo no infinitivo, como está entre parênteses, né? I would go, né? Que nós poderíamos traduzir, então, com aquele que nós vimos na tabela, né? I would go seria eu iria, né? I would go. Então, ou então usar com o sujeito mais o auxiliar would, mais o verbo have, mais o participio passado do verbo, né? Quando a gente fala em participio passado, a gente fala falando de verbos irregulares, é aquela terceira coluna, né? Quando a gente vai lá estudar os verbos irregulares, nós temos a primeira coluna, que é a forma básica do verbo, né? Depois o passado, né? O passado do verbo, e o participio passado seria aquela terceira coluna, né? Que no caso aqui, olha lá, o verbo go se transforma em gone, alright? Então vejam ali essa frase que está, né? Esta frase que está entre parênteses, olha aqui, ó. Alright? Fica, I would have gone, I would have gone, alright? Então, I would have gone seria eu teria ido, ok? Eu teria ido, alright? Então, é mais uma vez, fica, né, naquela situação de uma probabilidade, de uma possibilidade, ok? Ok? Very good. Would has quite a lot of different uses. Então, o auxiliar would, galera, tem várias maneiras de ser usado, ok? It's often a kind of past tense version of will. Então, nós podemos entender também que o auxiliar would, ele pode ser, assim, tipo uma forma passada, né? Uma versão, de uma forma passada, do auxiliar will, ok? Very good. Remember that both had and would can be shorted to the. Então, lembre-se, né, tanto o verbo had, né, aqui como auxiliar, mas o verbo had, e o auxiliar would, podem ser contraídos, né, galera? Contraídos, ok? É, abreviado, né, como está ali, ó lá, apóstrofe d, né? But only would is followed by an infinitive without to. Mas somente o would é seguido por um infinitivo sem o to. Lembram, quando, né, logo que a gente começa a estudar, eu já expliquei isso pra vocês, né, todos os verbos em inglês, eu costumo dizer, brincando, que eles vêm de fábrica, sempre com o to, né? To work, to drink, to dance, to sleep, to whatever, ok? Seja lá como for, todos os verbos, na forma básica, eles vêm no infinitivo, né? To work, trabalhar. To dance, dançar. To sleep, dormir. To smile, sorrir, né? Ok? Então, todos os verbos na língua inglesa, no infinitivo, eles vêm acompanhado desse to, alright? Então, somente, quando a gente está fazendo a contração, né, do would ou do had, aqui, ó, somente, deixa eu tentar ajeitar aqui, gente, aqui, ó, eu vou tentar, só pra poder grifar aqui pra vocês verem, ó. Então, somente, ok? Ó, somente, o would é seguido, né, por um infinitivo sem o to, alright? Sem o to. Por exemplo, como aqui, ó, voltando aqui, né, na parte de cima, a gente vai poder entender perfeitamente isso. Ó, ó, tá? Então, se eu fizer esta sentença aqui, fazendo a contração, né, esqueçam que está o would ali, e eu colocar, I'd go, bom, dá até pra fazer, gente, quer ver? Deixa eu tentar fazer aqui pra vocês entenderem, ó, vamos colocar aqui, ó, dá assim, ó. Então, por exemplo, ó, eu vou fazer aqui com, olha lá, a contração do would, ok? Então, somente o would vai poder usar, né, o verbo que seguir sem o uso do to, ok? Então, fica I'd go. I'd go é I would go, eu iria. Tá certo, galera? Very good, I hope you understood. Deixa eu retornar aqui, para o anterior, né, I would go, alright? Essa é a forma inteira, né, a forma por extenso, ok? Então, percebam que o verbo que vem logo em seguida, o verbo go, ele está no infinitivo sem o to, ok? É isso que ele está explicando aqui embaixo, alright? Had, olha lá, had, né, que é o verbo have no passado, né, galera? Ok? Esse é o verbo have no passado. Então, o passado do verbo have é had. Então, olha lá, had is followed by a past participle or by two plus infinitive. Então, somente com o had, quando nós fazemos a contração, né, então vem o sujeito, I had, né, ou you had, he had, né, ele é, o verbo que nós vamos colocar a seguir, ele pode ser um participio passado, como had gone, a gente viu aqui, ó, have, né, aqui está no presente, ok? Mas nós estamos falando do had no sentido de contração, para ficar com esse d, para não haver confusão entre o would e o have, tá? Mas o que que é o verbo no participio passado? É esse verbo que eu expliquei para vocês agora, deixa eu achar a minha, né, esse verbo que está na terceira coluna, né, dos verbos irregulares, o verbo go, ele no participio passado, ele se transforma em gone, alright? Isso é o participio passado do verbo, ok, guys? Então, o had is followed by a past participle, qualquer past participle, or by two plus infinitive. I had to go, I had to work, eu tive que trabalhar, eu tive que ir, ok? Ok? Very good. The past of will in reported speech. The past of will in reported speech. Então, veja aqui, aqui, o would, ele vai se transformar no passado de will, né, numa, no reported speech. Então, when we, when we use will in directed speech, we often use would to change it into a reported speech. Vamos ver aqui os exemplos. Directed speech, né, uma fala direta. I will be there at 6pm. I will be there at 6pm. Então, uma fala direta, um directed, direct speech, a gente vai usar o will. Eu estarei lá às 6 da tarde, ok? Agora, um reported speech. Gente, eu não vou explicar pra vocês o que é directed speech ou reported speech. Isso é uma explicação pra mais tarde, né, uma coisa um pouquinho mais avançada. É só pra vocês verem que o would pode se transformar no passado de will. Então, no reported speech, she said that she would be there at 6pm. Veja aqui no reported speech, eu estou reportando o que uma terceira pessoa falou, ok? No directed, eu estou falando. Depois eu vou explicar isso, né, com mais clareza e com mais detalhes. Mas o directed speech é quando você fala. E o reported speech é quando uma terceira, você está reportando ou você está comentando sobre o que uma terceira pessoa falou pra você. Então, olha lá. Ela disse que ela estaria lá às 6 da tarde, ok? Então, essa é a diferença entre o directed speech e o reported speech. Vocês vão entender isso com tranquilidade. Olha lá. Nós não vimos você na festa. Nós não os vimos, né, os vimos na festa. Acho que é isso, né? Nós não vimos você na festa. Acho que fica melhor. Veja lá. Will, né? Eu já expliquei pra você que o want é o negativo do auxiliar will. Will, né, want é o negativo do auxiliar will. We won't see you at the party. Nós não vimos você na festa. Reported speech. Agora nós estamos reportando, né, comentando algo de terceiros. Então, olha lá. Olha lá como é que fica. Eles disseram que não nos viram na festa. Eles disseram que não nos viram na festa. Olha lá. Nós estamos reportando o que terceiros falaram, né? Eles disseram que não nos viram na festa. Alright? Então, aqui, novamente, veja lá. O would no negativo, né, ele passa a ser o passado do want no presente. É o negativo, mas ele está no passado aí. Então, neste caso, mais uma vez, o would no negativo, ele mostra, né, ele substitui o will no presente. Ele é o passado do auxiliar will. Alright? Willnesses in the past. Willnesses in the past. In the present, we use will to talk about willnesses. Willness means that you are happy to do something. Então, willnesses significa que você está feliz, né, de fazer algo, ok? For example, if you will say, I will help you, this means, I'm offering to help you, right? Or, I'm happy to help you. We use would for the same meaning in the past. Então, veja, no exemplo aqui, se eu disser, né, se nós dissermos, eu vou ajudá-lo ou eu ajudarei, como está aqui, ó, I will help you, né, eu ajudarei você, ó, I will help you, ok? I will help you, significa que eu estou me oferecendo para te ajudar, ok? Ou eu estou feliz em ajudá-lo ou ajudá-la. Nós iremos usar o would, tá bom? Nós iremos usar o would, ok? Ops, sorry. Ops, what the hell? Nós iremos usar o would para o mesmo significado, só que no passado, ok? Usually, usually, olha aqui, usually, sorry guys. Usually, vocês lembram dessa palavra, né, essa palavra usually, normalmente, né, normalmente, we use this in the negative. Então, normalmente nós usamos isso no negativo. When we are not happy to do something, quando nós não estamos felizes de fazer algo. And we use want for the present and wouldn't for the past, ok? Então, nós usaremos o want, que é o negativo de will, no presente, e wouldn't, para o passado, ok? His mother won't let him go to the party. His mother won't let him go to the party. A mãe dele não quer deixá-lo ir para a festa. A mãe dele não deixará ele ir para a festa, aliás. A mãe dele não deixou, não deixaria ele ir para a festa, ok? Então, ficou no passado. His mother wouldn't let him go to the party. A mãe dele não deixaria ele ir para a festa. Também usamos, gente, o would para habits in the past. Os hábitos, né, gente, no passado, ok? When we were children, we would go to the beach every summer. Então, veja essa sentença. When we were children, we would go to the beach every summer. Quando nós éramos crianças, nós íamos para a praia todo o verão, todos os verões, ok? When we were children, we would go to the beach every summer. When I lived in Japan, I would take Japanese lessons three times a week. When I lived in Japan, I would take Japanese lessons three times a week. When I lived in Japan, I would take Japanese lessons three times a week. All right? This is similar in the meaning to used to plus infinitive. Bom, é similar ao used to. A gente também vai aprender isso. Mais o infinitivo, tá, gente? Essa também. Esse used to é um auxílio para reportar coisas que nós fizemos ou fazíamos com frequência no passado e agora não fazemos mais, tá? Mas a gente vai ver. É muito usado na língua inglesa, tá? I used to go to the club three times a week. But now I don't go anymore. Eu costumava ir ao clube três vezes por semana e agora eu não vou mais, tá? Então, para reportar, para mostrar que eu costumava fazer uma ação no passado e agora não faço. A gente também vai ver isso com muita clareza, bem explicadinho, quando retornarmos às aulas. Ou, se não retornarmos, pelo menos aqui no canal, tá bom? Nós também podemos usar o will para comportamentos típicos ou hábitos no presente, ok? Though this is much less common than using would for the past. Isto é muito menos usado, né? Much less common, é muito menos comum para ser usado que o would no passado, tá bom? An example in the present is. E o exemplo no presente é, olha lá. She'll talk and talk for hours. She'll talk and talk for hours. Ela falará e falará por horas. Ok? Very good. Requests. Então, nós usamos também o would e o will, né, muito, para pedir, né, para solicitar, ok? We use both will and would to make requests. Nós usamos ambos. Will and would to make requests. Para solicitar, né, pedir por alguma coisa. O significado é o mesmo para ambos. But a request with would is more polite than a request with will. Mas um pedido com would, né, uma solicitação com would é mais educado, né, na língua inglesa, do que um pedido com will. Alright? Vamos ver os dois exemplos. Você pode me ajudar, né? Você pode me ajudar. Will you please help me? Então, de uma maneira mais... Tipo assim, para você fazer com pessoas mais chegadas, né, gente? Ei, will you please help me? Você pode me ajudar, né, por favor, né? Não esqueçam que tem o please ali, né? Will you please help me? Você, por favor, me ajuda, ou me ajuda, né? Would you please help me? Você poderia, né, olha lá. Would you please help me? Você me ajudaria, por favor? Você me ajudaria, por favor? Ok? Então, de uma maneira mais educada, mais polida. The second conditional. Também usamos o would, gente, para fazer a segunda condicional, tá? Vocês vão aprender as condicionais em inglês. The first conditional. The second conditional. Third conditional, tá? São três condicionais em inglês. Mas, aqui agora, nós estamos só mostrando as formas de usar o auxiliar would. We use would plus infinitive in the second conditional. Então, na segunda condicional, nós usamos o would mais o infinitivo, tá bom? Vamos ver como é que funciona? Olha lá o primeiro exemplo. If I had enough money, if I had enough money, I would travel around the world. Ou seja, por que que é uma condicional? Eu estou dizendo, se eu tivesse dinheiro suficiente, if I had enough money, I would travel around the world. Eu viajaria ao redor do mundo. Eu só poderia viajar ao redor do mundo se eu tivesse dinheiro suficiente. Ok, guys? Então, se nós vivêssemos, morássemos em Madrid, nós estudaríamos espanhol. All right? Very good. Então, mais um uso do auxiliar would. Também na terceira condicional, olha lá. The third conditional. We use would plus have plus past participle in the third conditional. Gente, não se atenham muito a essa situação assim de estrutura, tá? Eu só quero que vocês prestem atenção aqui no uso do auxiliar, ok? Então, vejam lá. If I had gone to the bed earlier, I wouldn't have been so tired. Então, se eu tivesse ido para a cama mais cedo, eu não estaria, né? Eu não estaria tão cansado. Se o trem não estivesse atrasado, nós teríamos chegado a tempo. Se o trem não tivesse se atrasado, nós teríamos chegado a tempo. If the train hadn't been late, we would have arrived on time. Ok? Very good. With wish. With wish. Então, também podemos usar o would com um desejo, né, gente? I wish that he wouldn't smoke so much. I wish that he wouldn't smoke so much. Então, o que está dizendo aqui? Ah, eu queria, né? Eu desejaria que ele não fumasse tanto, ok? No caso aqui, desejaria, mas a gente não coloca assim, né, gente? Na tradução, né? Então, ah, eu queria, né? O meu desejo seria que ele não fumasse tanto. I wish that he wouldn't smoke so much. Tá? I wish you would come to see me more often. I wish you would come to see me more often. Então, eu gostaria, eu desejaria que você viesse me ver com mais frequência. Ok? Wish. With that phrase to talk about what we want. With that phrase to talk about what we want. We use would with some set phrases. These have some willnesses, lembram? Desejo de ajudar alguém, meaning in them. I would like some coffee. I would like some coffee. Então, você está pedindo, né, assim, com muita educação, que você gostaria de um café. Então, você vai, por exemplo, numa cafeteria, em qualquer país de língua inglesa, você vai falar Excuse me, I'd like, ou I would like some coffee, please. Ok? I would like some coffee, please. She would rather go to the cinema. She would rather go to the cinema. Ela iria, né, ela trocaria. Esse rather é, ao invés de ir em um lugar, ela iria ao cinema. Ok? Então, esse rather, sempre quando a gente usa esse rather, está querendo dizer que a gente faria isso, ao invés de fazer uma outra coisa. Então, she would rather go to the cinema, é que ela iria em algum lugar, mas ela preferiu ir ao cinema. Ok? She would rather go to the cinema, é ela iria ao cinema, ao invés de ir ao clube, por exemplo. Ok? She would rather go to the cinema. We would prefer to live imediatally. We would prefer to live imediatally. Nós preferíamos, né, ou preferiríamos deixar, ir embora imediatamente. Tá? Live é sair, né, sair daqui, ir para um outro lugar. Então, we would prefer to live imediatally. Nós preferíamos sair imediatamente. Would you mind help me? Would you mind help me? Você se importaria em me ajudar? Would you mind help me? Esse mind é se importar no sentido de ação, né, de se importar. Ok? Então, a pessoa está falando, hey, would you mind help me? Você se importaria em me ajudar, por favor, né? Please. Alright? Então, veja que de várias maneiras, né, a gente tem aí o uso do would. That's it, guys. Thank you so much for watching this video. I hope you enjoy. I hope to see you again very soon. Bye. See you around. Bye.